Olá, eu sou o Edu. E eu sou o Ramon. E você está ouvindo o Devin na Estrada. What's a web, hey? Sejam bem-vindos a mais um Devin na Estrada. E eu estou aqui com o Ramon. Oi. Então, não, chega. Eu já fiz essa pisada. Já é. Fiz da Simone. Eu não consigo nem falar. No final de ano eu já estou enrolando tudo. Eu já fiz a piada da Simone no passado. Eu não vou fazer de novo, prometo. Ficadinho. Cara, realmente, a pessoa está ouvindo a gente talvez no metrô. Está ouvindo a gente no busão. Está ouvindo no carro. A gente aí, de novo, ouviu o Natal ali com o Simoni. E vai ouvir daqui dois dias. Ou um dia, não sei. Quando a galera está ouvindo esse podcast. E vai ser tenso, né, cara? Mais um, né, mano? Vai ser tenso. Vai ser tenso. Mais um. Mais uma vez. Mais uma vez. Mas a gente tem que pensar, Edu, muito positivo. Porque se você está ouvindo este podcast na data do lançamento. Sim. Que é na sexta-feira. Sim. Faltam apenas, ó, vamos contar aqui. Um, dois, três dias para o Natal. Essa data maravilhosa. Que a gente come até falecer. Entendeu? É isso. Essa coisa bonita. Sim, cara. Você deu uma errada aí, né? Porque o Natal é quatro dias, cara. Ah, cara. Matemática não é comigo, né? Eu sou de Manas. Gereitão é o Manas já, né? O Excel soma para mim, cara. Não tem problema. Já volta, galera, com os recadinhos aí para vocês. E agora nós vamos para os nossos recadinhos de final de ano, Edu. Esse período que eu gosto tanto, cara. É comer absurdamente. Enfim, é luz de Natal. É tudo bonito. Ah, cara. É tudo maravilhoso. Léo, sobe a Simone, Léo. Sobe a gente. Então é Natal. E o que você fez? Não é Natal. Tem que ter, cara. Se você não escutou o Natal aí, ó, na sua família, Simone, cara, você vai escutar agora. Obrigado. Escuta agora, mais uma vez, né? Se você está procurando um trampo novo, ou se você, empresa, está procurando um candidato de Teal para contratar na sua empresa aí de tecnologia, temos aqui a Revelo. Está com a gente aqui desde o começo desse projeto. Uma empresa muito legal, com a metodologia muito bacana. Então, de novo, se você está procurando uma colocação ou uma recolocação, ou se você, empresa, está procurando a contratação de um profissional, acessa lá a Revelo, revelo.com.br, que você vai conseguir, eu tenho certeza. E se você está afim de surfar no hype das startups, está afim de arranjar um trepo naquela startup bacanuda, a plataforma de vaga do Cubo, a Cubo Networks, tem um monte de vaga legal para startups das mais diversas e mais bacanas possíveis. Então, acessa lá, cubo.network.com.br, que você vai achar a sua startup maneira com certeza. Também tem a galera dos Stickers Devs, que fazem os nossos stickers maneiríssimos. E, além dos nossos stickers, tem um monte de stickers legal lá no site deles, um monte de coisa bacana. Tem tudo que você puder imaginar. Tem Git, tem o nosso querido PHP, tem de tudo, tem de tudo. Entra lá no site. E ainda temos um cupom valendo, hein? Um cupom DEVNAESTRADA, para você fazer suas compras lá e ganhar 15% de desconto. Olha só que maravilha. Ainda está rolando. Então, entra lá no site dos Stickers Devs, que estão sempre aí no post, e compre o seu sticker maravilhoso. E, para você que quer aprender sobre Java, temos um recado do nosso patrocinador. Estamos com o Paulo aqui. Você lembrou bem. A gente começou bastante com Java na Caelo, na escola presencial. E, na Alura, a gente tem uma formação Java bem completa, que você pode estar usando o Java 10 ou o tal do Java 11 até, que a gente ensina bem os recursos novos que saíram da plataforma lá, desde o Java 8, até você criar um projeto completo na web, que a gente vai avaliar para você. E é isso aí. Se você se interessou, entra lá em alura.com.br. Então, cara, a gente está aqui para agradecer também todos os nossos patrocinadores, né, cara? Que nos acompanharam até esse fim de ano aqui, maravilhoso, o DEVNAESTRADA, né? Muita coisa legal aconteceu com a gente, né? Ah, com certeza. Essa gente maravilhosa aqui, que você não pode ver agora, mas eu estou fazendo um coraçãozinho com a mão aqui. Ah, gente. É cantando Simone, né? O fundo de Simone. Exatamente, exatamente. Muito bom, muito bom. E um ano novo também Que seja feliz bem Só quero o meu bem I am Santa Claus E aí, Ramon? É isso, né, cara? Fim de ano, mano. Chegou, né, cara? Meu Deus. Chegou, cara. Quem me dera, mas Deus me livre. Deus me dera e quem me livre, né, cara? É isso. Era isso que eu tentei falar. É isso que eu tentei falar, mas não consegui. Mano, na moral, esse ano... Eu não sei. A gente estava comentando na empresa que a gente não via a hora de chegar às férias, cara. Porque a gente tem férias coletivas aqui na empresa, né? Então, a gente ficou nessa, assim... Nossa, mano, está chegando, cara. Uma expectativa esse ano. Não sei o que aconteceu, cara. Não sei se você está com essa... Não sei se você vai ter férias aí também coletivas ou não. Não vou, Edu. Ai, cara. Não vou ter. Acho que a gente tinha que parar um momento agora de reflexão. Para todas as pessoas que também não vão ter férias coletivas. E não vão emendar, assim... Esses dois feriados de fim de ano, cara. Uma pausa de silêncio aí, eu acho que merece. Merece. Então, é nada. Ai, cara, eu não resisto. É, foda, cara. Mas, assim... A gente estava pensando aqui no que fazer nesses dois últimos episódios do ano, né? Então, a gente sentou, planejou faz três meses isso, né, cara? A gente desenhou, abriu o MS Project, criou lá o projeto, tal, bonitinho. Chamou um gerente de projetos, fica a dica aí. Fez um gant, com certeza fizemos um gant. Fez o gant. A gente contratou designer e tudo, para até fazer uma comunicação visual diferente aí. Estão vendo aí na capinha desse episódio. Puta velha. Que teve uma puta diferença aí. A ideia é a gente dar aquele presente para a galera, né, cara? Matar saudades, talvez, de uma galera, né? Que acho que passou pelo Dev na Estrada nesse ano ou antes. E que estavam alguns sumidos, outros frequentes. Uma galera que falou com a gente e fez episódios bem bons, assim. E a gente chamou de novo para falar alguns segundinhos aí, alguns minutinhos. É. Cada um deles, né? Toda essa gente maravilhosa que vocês escutam aí, que são nossos amigos, nossas amigas. E que a gente gosta muito também. Exatamente, exatamente. E que a gente não gosta também, não? Brincadeira, eu estou plantando. Fica a dica aí, né? Tentem descobrir aí quem a gente não gosta. Ai, meu Deus, é treta do final do ano. É, daqui a pouco sai o tweet, olha o Dev na Estrada, mano. Os caras não chamam no áudio e não curtem as pessoas, né, cara? Foda. É, certeza. Mas, enfim, e aí, é isso, né, cara? Eu acho que a ideia é muito essa, de trazer essa galera justamente para a gente resgatar o que aconteceu no ano de 2018. A galera comentou um pouquinho do que espera para o próximo ano também. A gente vai fazer um episódio só disso aí, fica a dica. Eu já estou dando um spoiler aqui, mano. Próximo episódio aí, né? Acho que um spoiler de retrospectiva é meio bizarro, né, no fim do ano, né, cara? Caraca, essa foi foi spoiler da retrospectiva, top. Essa foi forte, né, cara? Essa foi forte. Essa foi forte. Mas é isso, cara. Eu estou... E o que você está esperando de Natal aí, mano? De presente aí, na real? Você... Vamos imaginar... Vamos mudar a pergunta. Vou ser mais polêmico aqui, cara. O que você espera de Natal das coisas que estão rolando na sua empresa? Um presente. Qual seria um presente? Folga. Não era essa a resposta? Caraca, olha... Não, cara, eu vou te falar. Agora falando sério. Eu tive até um presente de Natal aí, de forma até um pouco antecipada. Essa semana, a empresa onde eu trabalho aqui, a gente trabalha com varejo. Então, cara, o final do ano é a pior época de todas, assim. Porque vem Black Friday, aí é Natal e, mano, é as maiores promoções e as maiores tudo. É nesse final de ano. Então é tudo muito caótico. Um abraço pra todo mundo aí que trabalha com e-commerce também. Um abraço pro pessoal do e-commerce, ó. Sinto a dor de vocês aí também. Mas assim, cara, a gente conseguiu resolver essa semana muitas pendengas que podem garantir nossa tranquilidade na semana que antecede o ano novo e... Olha! Após o Natal, cara. Que isso, cara. Então, se a gente, cara, continuar nessa pegada até sexta-feira, eu já tive meu presente de Natal aí, cara. Que é, sabe qual é? Poder ficar tranquilo com a minha família, dar um abraço na minha filha. Ninguém te ligar. Entendeu? É isso aí. Ninguém me ligar. Fudeu, fudeu. Alô, Ramon? Fudeu. Caiu produção. Caiu produção. Aí fudeu. Repita, caiu produção. É, então acho que é isso, cara. Esse é o seu presente. Pra mim, esse seria o meu presente. Pode crer. Meu presente de Natal pra empresa, cara, é a gente conseguir contratar, cara. Que, mano, a moral, esse ano foi foda, assim, de achar a gente nos processos seletivos. Uma galera muito boa aplicou. Aí, quando a gente ia falar pra vir, já tinha ido pra outro lugar. Aí, a gente achou uma galera que também dava pra trazer, mas aí emperrou as negociações. Aí, cara, a aplicação pra vaga de back-end foi tensa. Eu queria um presente de Natal, cara. Chegar em janeiro e começar uma galera das vagas que a gente tem aberta, assim. Seria lindo, cara. Ó, eu acho então, inclusive, porque, bom, o podcast é nosso, a gente faz o que a gente quiser, né? Tem essa questão. Certo. Eu acho então, inclusive, que você poderia falar quais vagas estão abertas aí. Ô, moleque. E aí, se de repente o pessoal estiver interessado aí, ó, aí já manda aí, quem sabe você não recebe esse presente. Olha só. Use o cupom DEVNAESTRADA lá, né? Use o cupom DEVNAESTRADA. Vim pelo DNI, manda no currículo. Não, mas é verdade. A gente usa uma plataforma de contratação lá que você pode pôr indicação. Se quiser colocar DEVNAESTRADA, represente, hein, cara. Represente. É isso aí? É verdade, é verdade. É, cara. Então, a gente tá com vaga de front-end, de back-end, de agile coach, de suporte, de produto, de design. Cara, tem vaga pra caralho. Então, eu vou fazer o merchan mesmo aí. É jobs.getninjas.com, lá. Entra lá que... Acho que não é esse link, não. Acho que eu falei errado, cara. Ih, mano. É jobs.kenobi, com K e Y lá, ponto com barra getninjas. Eu vou deixar o link aí no post, vai. Foda-se, então. Pronto. Olha aí, top. É isso aí. Hashtag trampar com o Edu. Trabalha com o Edu. Não sei. Trabalha com o Edu. Isso. Vamos subir aí. Vamos subir aí. E a gente vai... Porra, se a gente conseguir fechar umas vagas aí, quem sabe não rola um patrocínio aí também, né, mano? Vamos tentar fazer isso rolar, né? Tá indo pro Dev na estrada aí, né? Olha aí. Gostei. Bom, mas é isso. Então, sem mais churumelas, sem mais papo aqui, né, Ramon? Vamos ouvir o que a galera tá esperando para 2019. Vamos ouvir, com certeza. E, ó, se você quiser, comenta aí pra gente aí na página, no Twitter, em todas as social mídias, quais são também suas expectativas, como é que foi seu ano, seu ano maravilhoso, como é que foi. Comenta aí também e vamos interagir, né, Edu? Com certeza, com certeza. Bora lá, então. Rodô, Léo, rodô. Fala, pessoal do Dev na estrada, Montanha aqui falando. Primeiramente, muito obrigado aí, Eduardo, Matos, Ramon, Leozinho aí na edição. Muito obrigado por me convidar aqui pra falar. E 2018 foi um ano incrível pra mim, foi um ano bem bacana, de muitos desafios. Eu acho que um ponto bem interessante é que no finalzinho de 2017, né, eu considero ali 2018, eu realmente comecei a trabalhar aqui no interior. Então, foi uma mudança bem grande pra mim. Tava acostumado a trabalhar em empresas de São Paulo, tanto presencialmente, quanto uma época eu comecei a evangelizar bastante o remoto. Quem me conhece aí há um tempo sabe que eu evangelizava bastante, evangelizo ainda o remoto, mas era uma forma que eu encontrei de continuar trabalhando pras empresas que eu trabalhava em São Paulo. E aí eu tive essa mudança, comecei a trabalhar em empresas em Campinas, aqui na região, né, a região de Deatuba onde eu moro. E foi bem bacana, foi diferente, assim, a cultura é diferente, a forma com que as empresas, né, lidam com as coisas são diferentes. Então, foi um aprendizado bem grande, eu continuo aprendendo muito isso, então com algumas visões diferentes em relação a trabalhar no local da empresa, etc e tal. Mas foi um ano muito bacana, foi um ano que essa empresa que eu entrei, que é a Dytan Group, ela é um outsourcing, então a gente tem clientes americanos. Então, de novo, pra quem me conhece aí, eu bati bastante na tecla do inglês aí. A gente até brincava, né, tinha bastante brincadeiras em relação a isso. E é uma coisa que me desafiou esse ano inteiro e ano que vem vai continuar me desafiando, que é trocar ideia em inglês todos os dias, né, tá sendo bem puxado, mas satisfatório, assim, o resultado. Se você parar, olhar pra trás, assim, dá pra ver a grande evolução que teve. Tecnicamente é a mesma coisa, né, eu saí de stacks comuns, que eu tava acostumado, pra andar no hype, que já não é tão mais hype, que é o React Redux, SPA, né, e foi um desafio técnico muito grande pra mim. Eu vejo o quanto teve de evolução, assim, no dia a dia você não vê, né, mas quando você para pra pensar, você vê o quanto de evolução técnica que teve, então foi bem bacana. Foi um ano que o Dev na Estrada tava sempre em ascensão, né, foi um ano de muita ascensão, um ano que, pô, a gente junto com a parceria com o Léo aí do Areolitos, editando o podcast, então, pô, foi sensacional esse ano. Um abraço aí, Léo. E foi um ano também que a gente foi convidado pra apresentar a BrasilJS, acho que isso é um marco também, eu não podia deixar de falar. É, muito obrigado aí a todos da BrasilJS que nos convidou pra fazer isso, foi sensacional. E também um ano que foi a minha despedida do Dev na Estrada, né, em setembro aí de 2018, que foi aonde eu decidi focar um pouco mais em outras coisas, que aí entra o gancho, eu acho que de 2019, né, é um gancho onde eu tô tentando focar um pouco mais na minha carreira, é um ano que eu tô querendo me fuder, no bom sentido, assim, puxando bastante responsabilidade, trabalhando mais, assim, fazendo com que as coisas aconteçam mais e não só trabalhar por trabalhar, me empenhar mais, né, eu tenho esse certo problema que às vezes eu gosto, e eu sei que é um problema, que é de focar mais em umas coisas do que fazer um pouquinho de tudo, então é uma coisa que eu quero focar mais, que é nessa parte profissional, eu quero ser mais reconhecido no que eu faço, onde eu tô, e eu acho que são dois pontos importantes também pra 2019, que é saúde mental e saúde física, são duas coisas também que eu quero falar bastante em 2019, eu quero trocar bastante ideia, então se você gosta desses temas também, vem trocar uma ideia comigo, procura lá no Twitter, arrobaFêMontanha, e é isso, gente, queria agradecer todos, queria agradecer o espaço aqui por vocês deixarem eu falar um pouquinho no podcast, e feliz 2019 para todos, e é isso aí, valeu Ramon, valeu Edu, valeu Léo, um abraço. Fala galerinha do Dev na Estrada, aqui é o Léo Brusque, o editor, e eu vim aqui falar com vocês rapidinho pra falar como é que foi aqui o meu ano de 2018, então eu tive um ano bastante puxado em relação aos podcasts, eu tive um crescimento bem grande, né, a gente tá lá no Google, nos primeiros lugares lá na pesquisa, então isso vem ajudando bastante a gente, e trabalhar com o Dev na Estrada aqui também foi fundamental pro crescimento do Aerolitos, porque tive várias indicações que vieram aqui do Dev na Estrada, né, não foi um, dois, foi bastante gente que chegou até o meu trabalho por causa deles, e cara, é sempre um prazer editar o Dev na Estrada, a gente se diverte, né, eu pelo menos me divirto junto com os meninos aí, né, o Eduardo e o Ramon, e eu espero em 2019 continuar contribuindo pro podcast, né, tentando trazer, né, sempre uma edição aprimorada, uma edição bacana pro programa, pra deixar sempre, né, engraçado, divertido, né, porque eu acho que, pra não ficar tão sério também, né, eu acho que a gente tem que descontrair um pouco também, quando a gente tá ouvindo podcast, eu acho que é importante, porque senão a gente acaba, né, dispersando muito fácil ali, naquela coisa que é muito certinha, e cara, que venham muitos Dev na Estrada aí em 2019, e que a gente consiga dar conta de tudo aí, e que todos vocês tenham muito sucesso aí nos seus planos pro próximo ano. Valeu, galera, um abraço. E aí, pessoal, aqui quem fala é o William Molinari, também conhecido como Potix, por aí. Eu participei do Dev na Estrada número 77, faz um tempo já, foi justo quando eu tava lançando meu livro, Desconstruindo a Web, e sobre fim de ano, fim de ano pra mim é uma época pra relembrar, pra rever meu planejamento, pra planejar o outro ano, ver o que eu fiz de ruim, o que eu fiz de bom, o que eu deixei de fazer, e eu tento focar bastante na parte boa, o que que eu fiz de legal, porque as partes ruins a gente acaba sentindo no dia a dia, a gente acaba se sentindo meio mal, mas nas partes boas a gente não foca tanto. Por exemplo, o que tem de bom pra mim esse ano? Meu livro chegou a mil exemplares vendidos, e isso pra mim foi uma grande conquista. Eu consegui ajudar, eu e mais algumas pessoas, voltar com o grupo de usuários Rust de São Paulo, que ele tava parado, agora já fizemos dois meetups, fizemos uma trilha no TDC de São Paulo esse ano, então Rust é uma linguagem que eu gosto bastante, recomendo bastante se você quiser estudar uma linguagem nova. E a comunidade Ruby de São Paulo, que eu também ajudo a organizar desde o começo, acabou de fazer 10 anos, a gente fez um encontro de 10 anos e foi bem legal rever toda essa história também, então essas são as coisas boas que eu guardo pra esse ano, e pro ano que vem agora, o que eu recomendo fazer, que eu faço há muito tempo, é todo fim de ano eu escrevo o que eu fiz e o que eu vou fazer, e começo a rever com os anos passados, você consegue ver o seu crescimento, assim. Se fosse pra recomendar alguma coisa pro próximo ano, eu recomendaria vocês olharem audiobooks, que pra mim foi uma coisa que mudou muito a minha forma de leitura, eu acabei aprendendo muita coisa, só por usar o meu tempo, por exemplo, o tempo de caminhada com cachorro, o tempo de academia, pra poder ouvir livros, então eu fui de ler entre aspas 3 livros, pra 30, quase 30 livros, então é uma grande diferença, aprendi muita coisa. E se fosse pra recomendar pelo menos um livro, eu recomendaria um livro chamado Deep Work, que é sobre como o foco pode te ajudar a fazer as coisas e como ele é importante e etc. É um livro que mudou também bastante a minha forma de trabalhar. E é isso, um bom ano aí pra todo mundo e espero encontrar vocês em eventos de tecnologia por aí. Um abraço! Olá pessoas que ouviram o Dev na Estrada, tudo bem? Aqui é o Fernando da Silk e a mensagem que eu gostaria de deixar pra 2019 é foco na base. Muita gente que tá começando na área hoje já quer sair aprendendo React, Vue, Angular, não faça isso. Se você pretende trabalhar com web, direcione os seus estudos pra aprender HTML e CSS, certo? Procure entender como o front-end e o back-end conversam estudando sobre o protocolo de comunicação HTTP, porque o HTTP é a linguagem que faz a ponte pra que haja comunicação entre ambientes diferentes, entre o navegador, entre o servidor, entre uma aplicação mobile e etc. E só depois disso, você pode começar a estudar JavaScript, desde a essência, desde o ECMAScript 5, que é a base da linguagem. E assim que você aprender isso, vai ficar muito mais fácil compreender o que motivou as novidades que surgiram nas novas versões, S6, S7, etc. Mas a chave é sempre focar na base onde de fato as coisas começam. Quando você já estiver conseguindo escrever os seus próprios códigos usando essa base aprendida, aí sim você pode começar a estudar coisas como API DOM, as outras APIs do HTML5 e bibliotecas e frameworks como React, Vue e Angular, tá? Na nossa área tem muitas oportunidades de trabalho, muitas mesmo. Mas faltam profissionais capacitados, faltam pessoas que de fato consigam resolver os problemas que a gente tem no dia a dia com o conhecimento que tem, tá? Então a minha dica é estude e pratique muito, porque a prática é o segredo do aprendizado. E que venha 2019 ainda melhor do que foi 2018. Um grande abraço! Fala galera do Dev na Estrada, aqui quem fala é a Vanessa Weber do Código Fonte TV. O ano de 2018 foi um ano muito corrido, mas pra mim ele também foi um ano de muito trabalho e reconhecimento. A parte do muito trabalho já é algo aí bem comum na minha vida, mas o reconhecimento e o crescimento de um projeto próprio foi algo aí super legal e até surpreendente. Por isso eu vou lembrar aí com carinho desse ano que tá acabando. Pra 2019 eu pretendo continuar me dedicando aí ao Código Fonte TV, aprendendo novas tecnologias e passando esse conhecimento aí pros nossos CDFs. E se eu tivesse que dar aí uma dica pra todo mundo que acompanha aqui o Dev na Estrada, seria algo do estilo de tenha um ano mais leve. Né, a gente estuda, porque afinal de contas adquirir conhecimento é sempre bom. Se dedica ao trabalho, porque ele traz recompensas que não são só as financeiras. Mas também aí curte os seus amigos, a sua família e guarda aquele tempinho pra não fazer nada. Porque afinal de contas não fazer nada às vezes é muito proveitoso, faz bem pra mente, pro coração e até pra produtividade. É, bom, eu vou tentar seguir essas minhas dicas também e vou tentar cultivar ainda mais aí o meu mundo azul marinho. Então curtindo aí meu maridão, o Gabriel, e os meus filhotes, o Gabriel e o Felipe. Um beijo grande aí pra todos e que em 2019 nós tenhamos aí um ano cheio de alegria, saúde, paz e muito conhecimento. Tchau, tchau. Fala galera, beleza? Aqui é o Almi Carvalho, eu sou o devidor do Android e eu participei do episódio de Android do Dev na Estrada. E nesse próximo ano eu queria deixar de mensagem pra vocês, é cuidem da saúde mental de vocês. Acho que um dos pontos mais elevados pela comunidade de desenvolvimento do software, tecnologia, é essa coisa do cuidado mental, né? A gente fala muito de síndrome de impostor, fala muito de ansiedade, de depressão, de se provar no mercado. Só que eu acho que um dos pontos que é mais contraditório hoje em dia é que se fala muito disso, mas nas startups, em empresas grandes, a correria ainda existe, né? Então, burnout ainda existe, esse sentimento de que se eu ficar até mais tarde eu tô produzindo mais do que trabalhar de 9 a 5. Então assim, isso gera uma competitividade, gera uma cobrança, uma pressão nas pessoas que eu acho que não é saudável. Então assim, minha dica nem é tanto técnica, tá? Por mais que seja importante se aperfeiçoar e estudar e melhorar tecnicamente, eu acho que no fim a gente é humano, né? A gente erra, a gente se cobra muito e já basta vida pra cobrar, né? Então eu acho que é cuidar da saúde mental, cuidar do bem-estar pessoal, né? Que eu acho que bom software é feito com pessoas que estão com a cabeça boa, né? Estão curtindo o que estão fazendo, se não estão curtindo, elas têm espaço, né? Um espaço seguro pra falar sobre isso e que eu acho que mais importante do que fazer software é fazer software pras pessoas, né? As pessoas vão utilizar isso e no fim, se você tiver com a cabeça ruim, eu acho que você não consegue produzir algo de qualidade pra outras pessoas, entendeu? É o famoso, se eu não tô bem, como é que eu quero fazer o bem pra outra pessoa, né? Então eu acho que é cuidar primeiro dessa saúde mental pra em seguida ter esse balanço bom, né? De trabalho com vida e ser um negócio mais saudável do que eu vejo que é hoje, tá? Então minha dica seria essa aí, beleza pessoal? Valeu aí e um 2019 de muito sucesso e espero que muito mobile. Valeu, cara. Abraço. Boa é, rapaziada. Aqui é a Isa e eu vim desejar um 2019 cheio de coisa boa pra vocês. Eu queria muito que nesse ano novo, não só eu como todos vocês estão ouvindo, todo mundo, que a gente pensasse mais em nós mesmos antes da coisa que a gente quer aprender ou antes do nosso emprego ou qualquer outra coisa. A gente tem que focar muito mais na nossa saúde mental, eu queria muito que todos nós, a gente se sentisse melhor trabalhando, porque quando a gente se sente bem, a gente consegue ajudar mais pessoas, a gente consegue focar mais no que a gente tem que fazer. Então, se eu tenho que passar um recado, eu acho que tem que ser isso aí. Foquem na saúde mental de vocês, mas também, cara, não deixem de ser curiosos, é isso que impulsiona a gente a ser desenvolvedores e profissionais, e até pessoas melhores, por causa da curiosidade que a gente pega pra aprender as coisas que estão saindo, é por causa disso que a gente tem aquela fome de ir na conferência aprender as coisas. Então, eu acho que a curiosidade também é muito importante, foquem sempre nisso, mas com a consciência de que você tem que se respeitar, respeitar o seu tempo de aprendizado e respeitar as pessoas que trabalham com a gente, que vivem com a gente. Então, pensem sempre nisso. Em geral, aproveitem muito o ano que vem, principalmente o ano novo, fiquem bêbados, façam merda, porque, cara, ninguém lembra mesmo, então é isso aí. Falou, galera, beijão. Oi, pessoal, aqui é a Nath Paiva. Eu acho que o que eu quero passar aqui pra galera é que eu acho que finalmente as paradas de JavaScript estão se normalizando. O pessoal não tá que nem doido, criando coisa nova. Não vamos nos preocupar, vamos só aprender a base, como sempre, o que todo mundo fala, o velho clichê, porque com a base e um bom código a gente consegue ir muito longe, sem esquecer de não ter medo de arriscar e nem de errar. Errar é importante pra gente aprender. O que eu aprendi e achei bem bacana esse ano foi testar muito o código JavaScript, confiar na galera do time e confiar no que eu estudei e no que eu sou. Então, eu acho que é isso, galera. E inglês é muito importante, muito importante mesmo. Comunicação é muito importante. Vamos pra cima de 2019, porque vai ser um ano bastante desafiador pra nós, brasileiros. É nóis, né? Falou. Fala, galera. Beleza? Aqui é a Kate, organizadora do Front Sampa e Front End Developer. E estou aqui pra desejar um feliz Natal e um bom ano novo pra vocês. Se 2018 não foi um ano bacana pra você, tudo bem. 2019 está aí pra você arregaçar as mangas e fazer acontecer, né? Novo ano, novas oportunidades. O importante é não desanimar. Isso foi um bom ano, que seja novamente, né? E melhor. Desejo que 2019 seja o ano que vamos olhar com mais carinho pra diversos assuntos, como saúde, física e mental, família, amigos, diversão e inclusão também. Isso é importante. Porque desenvolvimento não é somente sobre código, né? Também é sobre pessoas. Desejo também que os profissionais explorem mais suas habilidades interpessoais, porque é isso que faz um desenvolvedor se destacar dos demais. E falando um pouco sobre código, claro que estudemos mais como funciona uma linguagem e deixar de nos importar se sabemos ou não desenvolver com aquele framework da moda. Se você domina a linguagem por trás, pouco importa o framework que você precisa mexer no momento. Enfim, desejo todo o sucesso pra vocês e vamos que vamos. Vamos fazer acontecer em 2019. Aquele abraço. Olá, pessoal do Dev na Estrada. Aqui é a Loiane Groner. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer de coração se você já leu algum post lá no blog, se é aluno ou aluna do portal de treinamentos, ou se está inscrito ou inscrito no canal do YouTube. 2018 foi um ano excelente. Eu só tenho a agradecer. E o motivo também é por conta de vocês. Esse ano eu fiquei muito feliz de ter sido reconhecida como Top Educator pela Google. E foi por causa de vocês que isso aconteceu. Então, ninguém consegue nada sozinho. Então, muito obrigada a você que faz parte dessa comunidade. Meu muito obrigada mesmo de coração. E eu quero desejar a todos vocês um ótimo final de ano. Descansem se vocês puderem. Recarreguem as energias. Isso é importante pra começar 2019 firme e forte. Dediquem tempo à família, aos amigos. Isso é o mais importante. Passem esses momentos de final de ano com as pessoas que você mais gosta. E pra 2019, que não nos falte trabalho. E o mais importante, que não nos falte saúde. Porque tendo saúde e tendo trabalho, o resto a gente corre atrás, na verdade. Então, pessoal, boas festas a todos vocês. E um 2019 maravilhoso e sucesso pra todos nós. Um beijo. E aí, galerinha do Dev na Estrada. Aqui que fala o William Martins, vulgo Zóio. Esse ano de 2018 foi maluco, né? Aconteceu muita coisa aí no Brasil, nas nossas vidas. Eu queria aproveitar esse espaço pra desejar pra que todo mundo da comunidade front-end, principalmente no Brasil. Que o Brasil é um país que eu me orgulho bastante. Porque a gente tem um calor humano que eu não consigo ver em nenhuma outra parte do mundo. Que a gente consiga aprender com os nossos erros desse ano que se passou. Ter empatia, né? E abraçar a diversidade, não só de gênero, cor, raça, opção sexual. Mas também diversidade de pensamentos. Que a gente venha a crescer junto e no final que a gente venha a conseguir até empatia, né? Todo mundo aí. Esses são os meus desejos pra 2019. Pra todo mundo que tá ouvindo e pra vocês também. Muito sucesso. Até mais. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Roberto Achar. E eu gostaria de mandar uma mensagem para os ouvintes do Dev na Estrada. O ano de 2018 pra mim foi muito importante. E eu espero que tenha sido importante pra vocês também. Nesse último ano eu conheci muitas pessoas. Eu participei de meetups. Eu participei de eventos. Colaborei com o Open Source. Fiz lives. Dei treinamento. Criei um curso. Enfim. Foi um ano de muito aprendizado. Eu diria que foi o ano que eu mais interagi com a comunidade. E eu sou muito grato por isso. Eu espero que 2019 seja tão incrível quanto foi 2018. Por um 2019 com menos teoria e mais prática. Menos Medium. E mais VS Code. Menos frameworks. E mais base. Um conselho? Não importa a tecnologia. O editor de códigos. A linguagem. O framework. O browser. Ou as ferramentas que você utiliza. O que importa é você estudar. Evoluir tecnicamente. E entregar software. E isso te fará um profissional melhor. Entendeu? Forte abraço. Fala galera. Aqui é o Arley. Eu tive a honra de participar de um dos episódios do Dev na Estrada. Foi muito bacana. Sou fã da galera. Depois que o episódio foi para o ar. Tive um retorno muito, mas muito bom. Agradeço aí ao Dev na Estrada pela oportunidade. E também aproveito para desejar a todos um 2019 cheio de realizações pessoais e profissionais. Que vocês tenham sabedoria e muito, mas muito foco para trilhar o caminho das pedras. E colher bons frutos no final deste caminho. Então agradeço vocês a todos. Boas festas. E um beijo no coração de cada um. E até a próxima. Fala pessoal do Dev na Estrada. Aqui é o Pokémon BR. Comunidade Manager do Dream Masters. Gente, 2018 foi um ano maravilhoso. A gente palestrou em muitos eventos. A gente viajou pelo Brasil levando a palavra Dev por aí. A gente fez muitos stand-ups para a galera rir. A gente também iniciou um projeto de developers. Onde a gente entrevista várias pessoas que desenvolvem e participam da comunidade. E por mais anos teve o Dev na Estrada. Melhor podcast aí para a Dev. Foi sensacional. Trazendo muitos assuntos importantíssimos para a nossa área. De diversas perspectivas. Eu quero desejar para vocês que estão ouvindo aqui. Um 2019 maravilhoso. Com muito código. E muito Dev na Estrada. Valeu galera. Aqui é Felipe. E espero um 2019 de crescimento e amadurecimento profissional para todos nós. E para conseguir isso. Precisamos de cada vez mais equilíbrio. Entre a vida profissional e pessoal. Então espero que junto com a jornada de trabalho e de estudos. Que a gente também cuide da saúde. Se divirta. Descanse. Faça exercícios. Beba cerveja. Muita cerveja. E estejamos sempre junto com as pessoas que gostamos. É isso. Grande abraço e é nóis. I'll stop the world and meld with you. Este podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.